Parte 2, pessoal, como eu havia falado no vídeo anterior, vou falar aqui sobre a diferença de lantejoula e paetê. É outra dúvida muito grande, porque a gente que conhece, quando a gente vai comprar, a gente já sabe o que a gente quer. Uma lantejoula número 2, uma lantejoula número 4, 6, 8, 10, 12, a gente já entende e a gente compra com facilidade. Paetê é a mesma coisa, mas uma pessoa que for comprar e ela não tiver conhecimento, né, ela vai se perder lá, por quê? Vai chegar na loja, vai pedir pra moça, ah, eu quero um paetê. A moça vai chegar com esse paetê. Aí ela vai falar assim, mas qual a numeração? Aí ela não vai saber dizer qual a numeração, porque tem a numeração, tá? Cada um tem uma numeração, um tamanho, que vai corresponder com aquilo que você quer na sua peça. Vamos falar de tamanhos. Esse aqui, esse aqui é um paetê. Esse paetê, ele é transparente, assim como nas pedrarias também, vidrilho e miçanga. Tem ele transparente, fortacor, prata, esse aqui já é mais diversificado, tá? Mais até do que o vidrilho. A gente tá falando de noiva, né? Não de vestido de festa, porque aí tem uma imensidão de pedraria e de cores. Então, tem muita diferença, tá bom? O paetê tem esses tamanhos. Aqui é o tamanho seis, né? Esse é o tamanho seis de paetê. Aí tem ele no tamanho seis, tem ele no tamanho oito. Que ele é um pouco maior, tá bom? Tem ele no tamanho dois, é quatro, desculpa, esse aqui é quatro. E tem ele no tamanho dois, que ele é o menorzinho. Eu só vou pegar aqui um, que eu não tenho agora no momento. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. A diferença, tá? Que tem ele menorzinho que esse aqui ainda. Bem menorzinho, que é o tamanho dois. Esse aqui é o tamanho seis. Esse aqui é o tamanho quatro, esse aqui é o tamanho seis, o tamanho oito. Tem ele dois, tem ele ainda o tamanho dez, o tamanho doze, ainda que é bem maior, tá bom? Então, é isso. E aqui, ó. Aqui eu vou falar da lantejoula, só pra dar um exemplo, que você vai encontrar nos mesmos tamanhos. Então, eu tenho a lantejoula aqui no tamanho doze, ó. Como ela é grandona. Tenho ela no tamanho dez. Tamanho seis. Então, ela acompanha todas essas numerações. Tá bom? E falando de lantejoula e paetê, é só... Tem prata, né? As cores mais conhecidas, né? Branco também. Tem no irisado. Bom. Então, é muito... É muito diversificado. Muito diversificado. E... Mas, se você não saber a numeração, você se perde na hora de comprar. Isso é muito importante você saber a numeração. Tá bom? É muito誇張 Na igual na hora de comprar. Fundação